Quem não se lembra da novela das placas do Mercosul, ou da novela do Exame Toxicológico? Tudo indica que vamos ter uma nova novela relacionada ao trânsito brasileiro. A novela do seguro DPVAT, ou seria SPVAT. Tem algumas perguntas importantes que não foram respondidas até o momento. Por que esse projeto foi para o Congresso em regime de urgência e o governo tirou o regime de urgência? Quem já pagou o licenciamento como um todo, sem esse seguro, se ele for inserido no futuro, vai ter que pagar também? Essas e outras questões precisam ser respondidas e a gente fala no vídeo de hoje sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Um recado antes da gente falar do assunto do vídeo. E aí, está preparado para o IPVA 2024? Já sabe quanto vai custar esse imposto do seu carro ou da sua moto? Pois é, o IPVA 2024 já está disponível para pagamento. E você pode fazer a consulta sem nenhum custo através da sua placa pelo aplicativo Zapay e parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Até mesmo a cota única que alguns estados oferecem podem ser parceladas através do aplicativo. Em menos de 5 minutos, você regulariza seu veículo com parcelas que cabem no seu bolso. Não esquece, o aplicativo é o Zapay. Z-A-P-A-Y. Para ter um desconto de 20% nas taxas do aplicativo, você pode usar nosso cupom MANUAL20. Eu estou deixando o link para você baixar o seu aplicativo e fazer todas as suas consultas na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pois bem, eu já fiz um outro vídeo falando desse novo seguro, que foi um projeto para o Congresso Nacional para ser votado porque desde 15 de novembro de 2023, as indenizações não estão sendo pagas, segundo informou a Caixa Econômica Federal, que passou a ser administradora desse fundo após o fim da Seguradora Líder, com o contrato com a Seguradora Líder, melhor dizendo. Para quem não sabe, esse imposto acumulou uma receita muito grande, tinha um saldo de mais de 4 bilhões de reais que foram transferidos para a Caixa Econômica para que fossem pagas as indenizações durante os anos de 2021, 2022 e 2023. A previsão é que pudesse pagar até o final de 2023, mas pagou-se até 14 de novembro daquele ano. O que é que acontece? O governo manda para um congresso no final de 2023 um projeto em regime de urgência para ser aprovada o novo seguro, o que chamaria agora seguro SPVAT, que manteria ali a indenização por morte e por invalidez, mas tira o ressarcimento de despesas médicas que havia anteriormente. Muitas perguntas precisam ser feitas. Eu quero mostrar para vocês aqui como foi tirado esse regime de urgência, uma incógnita do porquê isso aconteceu e existem algumas perguntas que precisam ser feitas e que eu vou contratar aqui. Bora dar uma olhadinha nessa retirada que aconteceu em dezembro de 2023. Senhores membros do Congresso Nacional, dirijo-me a vossas excelências a fim de solicitar, seja considerada sem efeito e, portanto, cancelada a urgência pedida com apoio no parágrafo 1º do artigo 64 da Constituição para o projeto de lei complementar 233-2023, que dispõe sobre o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Enfim, o que antes era para ser votado em regime de urgência, recebe a mensagem do Presidente da República para deixar de lado, para ser cancelado o regime de urgência. Isso é realmente intrigante porque as indenizações não estão sendo pagas, não foi instituído um novo seguro, até porque o projeto, já que não está em regime de urgência, não pode ser aprovado e existem algumas perguntas que todo mundo quer saber. Por exemplo, o valor do seguro DPVAT, quanto vai ser? Vai ser maior ou menor do que a média dos anos anteriores? As indenizações vão permanecer os mesmos valores? 13.500 no caso de morte e até 13.500 no caso de invalidez? A gente já viu que ressarcimento de despesas médicas está fora do escopo desse projeto, a não ser que no Congresso isso seja alterado? Outra coisa, por que essa retirada do regime de urgência? Precisou estudar um pouco mais? Deixou de ser urgente? Outra coisa, quem já pagou o licenciamento em cota única e algumas pessoas já pagaram em cota única? Se o seguro foi implementado, essas pessoas vão ter que pagar de forma retroativa? Ou seja, não era cobrado naquele momento, mas agora passou a ser cobrado? E se não pagarem, as pessoas que vão pagar o licenciamento nas datas corretas vão ter que pagar? E mais, os sinistros que ocorrerem dentro desse período, considerando aí que ele parou de ser indenizado em 15 de novembro de 2023, até o dia em que ele voltar a indenizar. Quem foi vítima vai ter o direito garantido? Essas são perguntas que eu vou atrás. A gente vai sim buscar essas perguntas para entender quais são os benefícios que as pessoas vão voltar a ter com o seguro DPVAT, uma vez que a maior parte dessa receita vai para o SUS e muitas pessoas de fato precisam dessas indenizações. Mas fica tranquilo que eu vou atrás dessas informações e a gente traz aqui com exclusividade no canal. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível nova novela do trânsito brasileiro. Seguro DPVAT barra SPVAT. Deixa aí nos comentários. Deixa aí. Obrigado.